Música Nos templos católicos, a vida tem a fé como princípio e a oração como rotina. O silêncio é um companheiro e o recolhimento, um pacto sagrado. Era nesse ambiente que as irmãs religiosas de Nossa Senhora da Conceição acolhiam mulheres que buscavam ajuda no Convento da Lapa. Era muito comum que os conventos fossem um local de proteção, de acolhimento. Além das freiras, das noviças, o Convento da Lapa também trazia mulheres que precisavam dessa proteção social. Ou saídas da prostituição, ou mulheres perseguidas, ameaçadas de violência. Então, na verdade, era um ambiente de segurança o Convento da Lapa. Nas ruas de Salvador, crescia o movimento pela independência. Reforçado por uma notícia, Dom Pedro I decidiu permanecer no Brasil, contrariando a corte de Portugal. Foi o dia do fico, como ficou conhecido. O dia do fico é o dia da ruptura. Coincide, na mesma época, com a desastrada nomeação do Brigadeiro Mandeiro de Mello como comandante de armas por uma ordem vinda de Lisboa. 19 de fevereiro de 1822, a rotina de paz do convento foi abalada por uma tragédia, o assassinato brutal da Madre Superior. Joana Angélica de Jesus, baiana de Salvador. Nasceu numa família considerada rica e se entregar à vida religiosa era um desejo pessoal. Um desejo que teve a aprovação dos pais. Entrou para o Convento da Lapa aos 20 anos e, aos 54, se tornou a Badesa, o posto mais alto da casa. Era uma grande mulher, não só no sentido administrativo, mas, sobretudo, no sentido de condução de uma comunidade. Mais do que governar, é uma liderança que é feita de um ponto de vista diferente, que é um ponto de vista religioso, né? Que a gente não olha não sempre os fatos de mandar, mas pelo fato de criar uma comunhão e uma unidade dentro de uma comunidade. Essa é a missão da Badesa. As irmãs do Convento da Lapa acompanhavam apreensivas as notícias que circulavam na cidade. Soldados portugueses promoviam desordens, atacavam residências, lojas, pessoas nas ruas. Estavam começando as lutas pela liberdade. A ordem de invadir o convento foi do general recém-impossado no comando das armas. Madeira de Melo suspeitava que rebeldes, defensores da independência, estariam escondidos aqui, sob a proteção das freiras. Os soldados portugueses arrombaram aquele portão. Entraram à força. Encontraram a Badesa ali na entrada do claustro. Joana Angélica tentou impedi-los. De acordo com historiadores, foi uma covardia assassinar uma religiosa indefesa. Um duro golpe na alma baiana. Essa notícia vai chegando às vidas baianas e é mais um fator que vai animar as lutas que se iniciam em junho daquele ano. Enquanto Joana Angélica tentava impedir a invasão, as outras religiosas e as mulheres protegidas no convento fugiram pelo quintal. Pegaram o rumo de uma fonte de água, onde hoje é a Estação da Lapa. A única pessoa que os soldados encontraram, a Lady Joana Angélica, foi o capelão Daniel Lisboa. Ele foi espancado, mas sobreviveu. A Madre Superiora não teve a mesma sorte. Joana Angélica morreu para salvar suas irmãs de ferro. Mas o seu heroísmo foi muito mais além. Eu diria que a morte de Joana Angélica, ela provoca um estopim moral da Guerra de Independência. As tensões já existiam, mas matar uma religiosa, profanando o solo sagrado de um templo religioso, aquilo ali conclamou o espírito dos baianos para reagir contra os portugueses. E hoje, como é o Convento da Lapa, dois séculos depois, a atitude de Joana Angélica seria uma referência? Nós que hoje assumimos o mesmo cargo que ela assumiu, a gente sabe. Também nós devemos estar preparados, se for necessário, a gente dar a própria vida pelas nossas irmãs, por essa vida que a gente optou. Quando a gente tem convicção do que a gente vive e vive na coerência, então a gente vai estar sempre disposto para isso. Então ela é essa grande referência como irmã. Irmã nossa, que viveu a mesma regra de vida, a mesma forma de vida que nós vivemos hoje, 200 anos depois. No Vaticano, há um pedido de beatificação encaminhado pela Arquidiocese de Salvador. Tem boas chances de aprovação, segundo o padre Aderbal. Eu creio que ela será beatificada é porque o nosso povo não esquece. Esta igreja é uma igreja onde continuamente chegam pessoas e pessoas para se colocar aqui diante do túmulo de Joana Angélica para contarem as graças recebidas. E vai ser beatificada porque o povo vai confirmar esta beatificação e a santidade da Madre Joana Angélica. Mas a Mártir da Independência ultrapassou os limites da fé católica. Mansão do Caminho, bairro de Pau da Lima, Salvador. Obra da doutrina espírita que socorre centenas de famílias pobres. Moradores da comunidade têm assistência médica, creche para os filhos e escola em tempo integral. A Mansão do Caminho é uma obra mantida pela solidariedade. A receita vem de doações e da venda de livros psicografados por Divaldo Franco, líder espírita muito admirado e respeitado. A mentora espiritual da casa é Joana de Ângeles. Mas sabe quem foi Joana de Ângeles em vida? Ela, Joana Angélica. Nas conversas mediúnicas, Joana de Ângeles teria revelado ao mestre Divaldo que foi personagem importante da história. Eu estava em estado de desenvolvimento espiritual. Perguntei se ela poderia se identificar. E ela me falou que havia sido a Mártir da Independência da Bahia. Havia dado a sua vida para poder fortalecer os laços da liberdade. Ela teria revelado também como tentou resistir. Então ela veio para a porta e enfrentou a soldadesca. Então o desse soldado que estava com a baioneta no ruzinho, aproximou-se dela para poder intimidá-la. E ela então disse que somente entraram aqui bandidos por cima do cadáver de uma mulher. E ele então aplicou-lhe o golpe fatal. Ela tombou, foi se arrastando até uma cômoda que tinha na entrada do convento, onde veio a expirar. Mártir e heroína. Joana Angélica é exemplo de sacrifício em defesa da dignidade, da liberdade. Joanas Marias. A bravura das mulheres baianas foi essencial na conquista da independência. Tchau.